O que aconteceu com o Brasil nesse período? Eu quero falar principalmente a partir de 40, que é o período que eu estou pegando. O Brasil, ele cresceu e se urbanizou, ele se industrializou e se urbanizou ao mesmo tempo, de 1940 a 1980. O Poshman, que costuma dizer o Brasil, era a China da época. Cresceu 7% ao ano. E se industrializou. A partir de 1980, o Brasil começa a se desindustrializar muito rapidamente e retomar uma economia de corte agrário exportador, a mesma economia que nós tivemos no período colonial. Nós fomos um país agrário exportador. Cana-de-açúcar, café, os demais ciclos que vocês conhecem, de borracha, incidindo regionalmente de forma diferente. Hoje, o Brasil, ele é essencialmente um país de economia agrário exportadora. É um exportador de carnes, grãos, celulose, etanol, minérios. E o que aconteceu com a sociedade e com o território brasileiro nesse período? Quer dizer, franca industrialização. A população vem do campo, porque não fizemos reforma agrária. Ela vem do campo para a cidade e ela se instala na cidade como ela pode. Nesse período, oito metrópoles detinham 30% da população do país. Então, é um processo de urbanização concentrado. Ele se dá principalmente concentrado no sudeste. Então, se dizia que São Paulo era uma locomotiva carregando o país, os vagões que eram os demais estados. Mas, efetivamente, em 1970, São Paulo tinha 70% do valor da transformação industrial do Brasil. O que, em 2005, cai para 2010, 2005, para 40%. São Paulo, o que eu estou dizendo, é a região metropolitana. São 39 municípios. Então, a periferia das nossas metrópoles se formaram sobre esse, nesse ciclo de industrialização. Era uma periferia operária. Eu tenho um vídeo de 75 que foi, eu produzi, foi dirigido pelo Renato Tapajós, sobre minhas pesquisas. Ele ainda é acessível no YouTube, que mostra como é que as periferias foram construídas na época. Aliás, muita coisa aqui perto que eu filmei, não é? Que era, essa população vem para a cidade, na cidade ela não tem como se instalar, e ela ou ocupa uma terra ou compra um lote ilegal. Eu fiz muita militância nas comunidades eclesiais de base aqui na área de proteção dos mananciais, e a área era ocupada, não tinha lei não, a área era ocupada direto por uma... Hoje nós temos 2 milhões de pessoas morando em área de proteção dos mananciais, não falta lei coibindo a ocupação municipal, estadual, federal. Por que que essa população está lá? Porque ela não tem alternativa. É disso que eu quero falar. Ela não tem alternativa, efetivamente. Não é que ela é contra a legislação ambiental, não se trata de 2 milhões de pessoas criminosas que estão lá poluindo a nossa água, pondo em risco a água que a gente bebe. É que essa população, quando ela veio para as cidades, ela não encontrou alternativa nem por parte do mercado, nem por parte do setor público. Nem Estado, nem mercado. E vocês sabem que ninguém vive sem moradia. Eu posso deixar de comprar automóvel, mas eu não posso deixar de morar. É compulsório morar em algum lugar. Nem que for debaixo da ponte, mas... E se você não tem alternativa? Nem do mercado, como eu estava dizendo. Nem do Estado. E você não tem herança. E você não tem família te recebendo. Então, mas a gente pode dizer, mas quanto por cento da população brasileira... Eu estou falando de quanto por cento da população brasileira? Faria. Eu estou falando de 80% da população de Manaus. Em São Paulo, nós temos vários estudos, alguns chegam quase um quarto a um quinto da população do município. E quando a gente fala em favela, a gente costuma pensar que está falando de algum apêndice, não é isso? É uma favela ali, aqui, cheia de criminosos. Mas nós temos isso como parte da história das cidades brasileiras. Por que que isso não tem visibilidade? Ou melhor, quando há dois milhões de pessoas ocupam os mananciais, a gente não vê nenhuma comoção em manchete de jornal. Quando um movimento social ocupa um prédio vazio, ocioso, que deve milhões de PTU no centro da cidade, você tem uma comoção. E eles são criminalizados. Estão invadindo propriedade alheia.